Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui nós vamos falar a respeito de circuitos integrados. A gente já viu como fazer as portas lógicas com transistor, mas você viu que o circuito começa a ficar complicado quando a gente faz até coisas simples, como por exemplo, aquele O exclusivo. Para você fazer um circuito usando transistor que funcionasse como O exclusivo, então ele só devolve um se uma das duas chaves estiverem ligadas e devolve zero, caso as duas estejam ligadas ou caso nenhuma esteja ligada, vai aí uma construção bem grande. E a questão é, para você montar uma coisa mais complexa que essa, que vocês vão ver que tem bastante, fica bem complicado de fazer na protoboard usando transistor. Para solucionar esse problema existem os chamados circuitos integrados, que são chips que contém milhares de transistores, resistores, capacitores e assim por diante. São feitos de silício, normalmente no que é chamado de uma bolacha de silício, mas tem uma dimensão muito diminuta, coisa de centímetros. Então esse chip que está vendo aí esse desenho tem mais ou menos esse tamanho aqui, depois vocês vão ver na prática como pequeno esse negócio é. Existem vários circuitos integrados que fazem as mais diversas coisas, mas aqui, nesse momento, a gente vai trabalhar com seis deles, que são os seis circuitos que fazem parte da série 7400. A série 7400 por si só já tem uma infinidade de circuitos, mas a gente vai lidar apenas com seis. Curiosamente as portas lógicas são seis também, é por isso que cada um desses circuitos corresponde ao funcionamento de uma das portas lógicas simples, e hoje a gente vai aprender a usar esses chips para produzir, para testar, melhor dizendo, o funcionamento de portas lógicas. Agora, tem algumas coisas que você tem que entender antes da gente passar para a prática. Isso aqui é um chip. Ele é bem pequenininho, ele tem coisa de centímetros mesmo. Daqui até aqui, se tiver dois centímetros, você já tem muito, então ele é bem diminuto. E ele tem aqui essas perninhas. Todo chip possui um diagrama que mostra o que cada uma dessas perninhas faz. Dá para ver que aqui nós temos uma meia lua. Essa meia lua está destacada aqui. Isso é para você conseguir orientar o chip. E aí você faz as correspondências. Então, essa perninha aqui corresponde à perninha 1. Essa perninha corresponde a 2. Essa aqui corresponde a 3. E assim por diante. E aí você olha no diagrama e você vê o que cada perninha faz. Ah, legal. Então, a perninha 1 corresponde à entrada de uma note. A perninha 2 corresponde à saída de uma note. Se eu colocar uma entrada na perninha 2, não vai funcionar, porque a perninha 2 é uma perninha de saída. Se eu colocar uma entrada na perninha 1 esperando que tenha o resultado de uma porta end, também não vai funcionar, porque é uma porta note. E assim você consegue deduzir o funcionamento do circuito. Além dessas pernas principais, nós temos ainda duas pernas muito importantes. A perna da alimentação e a perna do terra. A perna do terra corresponde a essa aqui embaixo. E a da alimentação não está visível nessa imagem. Mas, eu vou até pegar uma caneta para você ver, ela estaria deste canto aqui. Deste canto aqui nós teríamos também 7 perninhas do mesmo jeito. E a da alimentação é a perna número 14. É a perna mais do canto aqui. Essa perna aqui você sempre tem que alimentar com o valor do seu circuito da alimentação. Nesse caso, no nosso caso, a gente está usando 5 volts. Então, você tem que colocar 5 volts nessa perninha aqui. Então, você faz aí uma ligação de 5 volts em uma fonte. E agora, na outra perninha, você tem que ligar o terra. O que isso significa? Você vai pegar o polo negativo da sua bateria, da sua fonte, da sua protoboard, a trilha negativa, e vai conectar aqui embaixo. Deste jeito. A partir daí, você já pode usar o seu circuito integrado, fazendo todas as outras conexões. Agora, tem mais um detalhe. O circuito integrado, ele aceita e devolve bits. Então, você dá um bit para ele aqui, e ele te devolve um bit para ele aqui. Se você está lidando com o circuito, por exemplo, da porta OR, você dá 2 bits para ele, e ele te devolve um bit. Agora, não é de qualquer jeito que você tem que dar esse bit. De preferência, você sempre vai dar o bit quando ele vale 1, no mesmo valor dado pela alimentação, ou então você vai dar o terra quando o bit vale 0. A gente vai lidar com isso daqui um pouquinho. Isso significa que você nunca pode usar uma chave tátil comum quando você está lidando com um circuito integrado. Porque a chave tátil comum, o que ela faz é permitir interromper a passagem de corrente. Isso não é dar o terra para ele. Ele só está impedindo a passagem de corrente. Então, você tem que usar uma chave deste modelo aqui, que tem três terminais. Então, um é para ser o terra, o outro é para ser o terminal da alimentação, e o outro aqui é a saída. E aí, você desloca a chave para a esquerda ou para a direita, e isso vai determinar qual dos dois lados vai estar sendo dado. Só que tem um problema. Eu não achei essa chave para vender aqui na minha cidade, e se eu for comprar pela internet, o preço do frete vai ser maior que o preço de 10 chaves dessa. Então, não vale a pena. Eu vou fazer de um outro jeito que é mais simples. Você simplesmente espeta os conectores na trilha correta da protoboard. Então, a trilha do mais você usa para dar um bit valendo 1, a trilha do menos você usa para dar um bit valendo 0. E para a saída, você usa um LED em série com resistor. É muito importante que tenha aí um resistor. Vamos ver agora alguns circuitos integrados. Então, nós temos o circuito do NOT, que foi o que eu trabalhei até agora. Nós temos o circuito do NAND, do NAND, do SHOR e do OR. Todos eles têm o mesmo funcionamento, como dá para você perceber aqui, o mesmo padrão. Então, são duas entradas e uma saída. Duas entradas... Esse aqui não, perdão. Duas entradas e uma saída, duas entradas e uma saída. Agora, quando você tem o do NOR, por alguma razão, ele é o contrário. Então, você tem duas entradas aqui e uma saída desse lado. Você vai ver que tem uma... Presta bastante atenção aí. Você vai ver que tem uma leve sutileza entre os outros circuitos e o circuito do NOR. O circuito do NOR é, digamos assim, espelhado. Então, você tem que prestar atenção nisso quando vai fazer a montagem. Eu recomendo você pegar isso aqui do slide, imprimir, afixar na parede. Se você vai trabalhar com isso, claro. Senão, não precisa. E aí, você vai usando isso como consulta toda vez que estiver lidando com esses chips. Então, nessa aula, a gente ainda vai fazer aqui alguns testes utilizando o simulador. Então, eu fiz aqui um chip. Corresponde ao chip da porta-notte. Não importa muito o que acontece lá dentro, até porque o VCC e o Ground nem estão funcionando do jeito que eu fiz. Mas é mais para a gente recapitular. Vamos, então, fornecer aqui uma bateria. Essa bateria, eu acho que é melhor a gente fazer do lado contrário. Ela tem aí o polo positivo, em verde claro, e o polo negativo. Então, a ligação correta para alimentar o circuito é desse aqui. Aponta o VCC para cá e liga o Ground aqui para baixo. Deste jeito. Só um leve perdão aqui porque eu fiz errado. Mas, desse jeito aqui. O polo negativo no Ground e o VCC recebendo a alimentação. Depois, suponha que eu queira dar valor 1 para essa porta aqui. Então, o que eu vou fazer é dar VCC para ela. Então, basicamente, eu vim aqui, vou dar o VCC e o nosso Output já vai estar negado deste jeito aqui. Supondo, então, que eu queira agora dar 0 para ela. O que eu vou fazer? Vou ligar aqui o Ground. Com isso, o Output vai estar sendo 1. Eu nunca vou deixar e vou fazer isso aqui. Um switch do tipo comum, do tipo simples, do tipo, tem até aqui o nome, SPST, que vai direto para cá. Porque aqui eu vou estar dando 1. Mas aqui eu vou estar dando ausência de corrente. E por mais que no simulador funcione, na vida real não vai funcionar. Ele não funciona dando ausência de corrente. Ele funciona dando o terra. Como que você soluciona isso aí? Você usa um switch da forma SPDT. Um switch deste jeito aqui, SPDT. Eu vou desenhar esse switch aqui para você entender como funciona. Basicamente, ele recebe dois terminais. Ele recebe um terminal que vem do positivo. Então, ele recebe um terminal vindo nessa direção. E ele recebe um outro terminal que vem do terra. Então, vindo dessa direção. Um você alimenta com terra. O outro você alimenta com a alimentação nominal com 5 volts. E aí, você vai alternando a posição. Você vai mexendo desse jeito. E conforme você mexe, você vai trocando entre terra e alimentação. Alimentação, terra. Alimentação, terra. Desse jeito aí. É assim que você tem que fazer a ligação lá no circuito quando você estiver trabalhando com esses carinhas aqui. Bom, então aqui a gente tem o circuito 04. Corresponde a porta inversora. Ele está aqui aterrado. Então, o ground está vindo para o polo negativo. O VCC está vindo para o polo positivo. Por esse cabo laranja. O mesmo vale aqui por esse cabo marrom. Nós temos aqui um resistor de 1K. Esse resistor de 1K está em série com o LED. Isso é muito importante. Se eu tirar esse resistor e conectar o LED aqui, o LED vai queimar. Então, sempre ligue um resistor em série justamente para evitar que ele queime. E aqui nós temos o nosso conector. Se eu colocar o conector aqui, então se eu der 1 para ele, o LED vai se apagar. Porque 1, o LED devolve 0. Então, enquanto o conector está na trilha positiva, eu estou dando 1 para ele. E, portanto, o LED está apagado. Agora, quando eu colocar o conector na trilha negativa, eu vou estar dando 0 para ele. E, portanto, o LED vai se acender. O LED vai devolver valor 1. Então, aqui agora a gente tem a mesma formação, só que nós estamos usando uma porta lógica AND. Então, em primeiro lugar, eu vou tirar aqui os dois conectores. E você vai ver que o LED está aceso, mas isso aqui não vale muita coisa. Então, primeiramente, eu vou colocar os dois conectores na trilha negativa. Desse jeito aqui. Assim que eu fizer isso, você vai ver que o LED vai se apagar. Porque eu estou dando 0 e 0 e a gente está lidando com uma porta AND. Agora, eu vou colocar um dos conectores na trilha positiva. Você vai ver que isso não vai mudar o estado do LED. O LED vai continuar apagado, porque eu estou dando 1 e 0. Ele precisa dos dois valores 1. Agora, eu vou pegar o outro conector. Está vendo que ele acendeu, mas isso aqui é uma situação não esperada. Isso aqui não é uma situação normal. Assim que eu colocar ele de volta na trilha negativa, vai apagar. E eu vou dar ele na trilha positiva. Aí sim, o nosso LED vai acender. Porque, nesse caso, eu vou estar fornecendo 1 e 1. Se eu pegar o outro e colocar na trilha negativa, a mesma coisa vai acontecer também. O LED vai se apagar. Talvez o LED se acenda levemente quando isso acontece. Isso é claro, porque a gente não está lidando com o sistema ideal. Mas, quando você considera aqueles níveis de voltagem que eu mostrei para você na outra aula, aí sim a coisa faz sentido. Uma voltagem muito pequena, a gente pode entender como sendo 0. E é o que está acontecendo nesse caso. Vamos testar aqui, então, uma porta NAND. Eu estou aqui com o circuito 7400. E ele tem o funcionamento exatamente o contrário de uma porta NAND. Então, eu passo que a porta NAND devolve 1. Somente se eu der para ela 1 e 1. Essa aqui vai devolver 0. Somente se eu der para ela 1 e 1. Então, vamos testar todas as situações. 0, 0. Ela está devolvendo 1. 1 e 0. Ela ainda está devolvendo 1. Vou testar aqui mais uma vez. Então, 1 e 0. Só que a outra configuração. Ela ainda sim está devolvendo 1. Finalmente, vamos colocar 0 e 0. Aí sim, ela vai nos devolver 0. Porque ela tem o comportamento oposto de uma porta NAND. Enquanto agora uma porta NAND estaria devolvendo 1, ela está devolvendo 0. Enquanto em todas as outras situações, uma porta NAND estaria devolvendo 0, ela está devolvendo 1. Vamos terminar, então, com o OU exclusivo. Vocês lembram o colo do capeta que era para fazer o circuito do OU exclusivo usando o transistor? E agora, a gente tem o circuito do OU exclusivo dentro de um único chip. É uma coisa bem mais fácil. Vamos fazer o teste. Eu estou dando 0, 0. Ele está me devolvendo 0. Eu estou dando 1 e 0. Ele está me devolvendo 1. Se eu der 0 e 1, ele ainda assim vai me devolver 1. E por fim, se eu der 1 e 1, ele vai me devolver 0. Então, esse foi o OU exclusivo. E esse também foi o vídeo. Eu convido você, se você tem isso em casa, a tentar montar os outros circuitos que faltaram, verificar, tentar montar até os que a gente já fez. E aprender isso por conta própria também. Valeu para você que assistiu. E brevemente se vê. Falou!